Um mototaxista de 29 anos, ele foi alvo de um atentado, isso foi na cidade de Coronel Fabriciano no fim de semana. Segundo a polícia, a vítima foi atingida a princípio por recusar uma corrida. A Gisele Ferreira conta detalhes, né? É, recusou corrida e foi alvo da violência. O que ele contou pra polícia aí hoje, Gisele? Nico, a vítima contou para a polícia militar que estava no ponto de mototaxi quando chegou uma pessoa pedindo uma corrida. Ele teria se recusado a fazer uma corrida pra essa pessoa quando, então, este suposto cliente, né? Sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o mototaxista que foi atingido no ombro. Ele foi socorrido a um hospital de Coronel Fabriciano e ficou internado em observação. Agora, após este ato criminoso, o homem fugiu em uma moto. Essa moto, ela foi encontrada depois pela polícia militar, encontrada abandonada e removida ao pátio credenciado do Detran. A polícia ainda continua nas buscas, né? Na tentativa de encontrar este suspeito. Nico? Mas que coisa... Vamos fazer uma corrida. Não vou fazer a corrida. Papá! Ó! Como assim? Chega na farmácia e vende o remédio. Não tem sem remédio não. Papá! Ó, jornalista. Fala de esporte no começo do seu jornal. Não, tem que fazer... Papá! Mata o jornal. Ué! Vai parar onde, hein? Não, diretor! Muda de câmera. Não muda nada. Ele pica fogo em mim. Oxi! Que conversa é essa, gente?